Música Arrematantes de imóveis alienados tem direito à propriedade do bem, mesmo com a existência de contrato prévio de compra e venda. Para os ministros da terceira turma do STJ, a venda da propriedade só se concretiza com o devido registro no cartório de imóveis. No caso analisado, a propriedade passou por várias transações de compra e venda, todas sem registro de transferência de posse e posteriormente foi arrematada em leilão. No processo era analisado se deveria prevalecer o direito pessoal dos supostos compradores baseado em promessa de compra e venda, mas sem anotação no registro do imóvel ou direito de propriedade dos arrematantes judiciais que fizeram registro corretamente no cartório. Todos os atos que você fizer em uma operação, dê conhecimento e a forma de dar conhecimento é dar publicidade. E como se dá publicidade? É você levar a registro. Existe uma máxima no mercado imobiliário brasileiro, o direito, dizendo o seguinte, que só registra, só é dono quem registra. Isso é o máximo da lei e é grande, é verdade. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, destacou que a obrigação perante terceiros só ocorre com o registro imobiliário do título, porque a legislação considera essa formalidade essencial para a realização do negócio. Para a ministra, o arrematante de boa-fé não pode ser prejudicado, tendo cumprido os termos da lei. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora e reconheceram que até o registro regular no órgão competente, o acordo particular gera obrigação apenas entre as partes envolvidas.